A Prefeitura de Barra do Guersas e o Senar Mato Grosso levaram ao Distrito de Vale dos Sonhos diversos serviços gratuitos no último sábado. Ao todo, foram realizados centenas de atendimentos, desde consultas médicas e odontológicas, exames, testes rápidos e mais de 100 consultas com oftalmologistas e produção gratuita de óculos de grau. A Prefeitura também realizou serviços de manutenção e limpeza nas ruas e praças do Distrito, manutenção de estradas e instalação de lâmpadas e LED no campo de futebol. O prefeito destacou a ação inédita com a parceria entre o Senar e o Sindicato Rural para levar à população dos distritos a ações como essas. Nós estivemos aqui com todos os secretários, em parceria com o Sindicato Rural, com o Senar, e trouxemos serviços aqui, médico, odontológico, serviço de oftalmologia, psicologia, toda a equipe do CRAS, do CREAS. Enfim, são diversas ações com o objetivo de trazer qualidade de vida aqui para os moradores do Vale dos Sonhos. É uma comunidade que está sediada aqui há bastante tempo e sempre reclamava de falta de políticas públicas. E na nossa gestão a gente quer levar as políticas públicas até a ponta, até as pessoas que mais precisam. Por isso que houve uma aceitação geral da sociedade aqui, da comunidade aqui de Vale dos Sonhos no dia de hoje. Os moradores agradeceram a iniciativa do governo municipal e falaram sobre a satisfação em poder realizar esses atendimentos de forma gratuita. Eu estava pensando até no óculos. Eu conversei com meu esposo ontem e falei para ele assim, falei assim, eu precisava fazer um exame de vista. Aí ele falou assim, o exame é fácil, é barato, mas e o óculos? Quando eu chego aqui, eu fui fazer o exame, eu fui na fila, aí a moça falou, não, a senhora vai ganhar um óculos. Eu falei, não, você está brincando. Não é verdade. Ela falou, sim, é verdade. E é um óculos moderno, né? Aqueles óculos feios. Eu falei, ô, que bom demais. Eu gostei, amei. Muitas pessoas não têm condição de pagar um óculos, alguma coisa igual eu mesmo. Às vezes eu posso até ter, mas a gente, às vezes, não tem a oportunidade de pagar até em horas. Para mim é tudo, é sucesso, né? E eu sinto bem estar aqui e ver como você está procedindo, trazendo as coisas para dentro do lado do sonho. Para mim, muito bom. Nas próximas semanas, será a vez dos moradores do distrito de Indianópolis receberem os serviços do mutirão rural. Então é interessante, é importante a participação da sociedade, que nós vamos levar toda a estrutura. E iremos fazer as mesmas ações que fizemos aqui, iremos fazer lá. Lá a gente tem uma preocupação muito grande também, porque o poder público estava muito ausente. Nós, o ano passado, nós fizemos um pequeno mutirão lá de limpeza, mas foi época da pandemia, época de chuva. Então agora a gente quer fazer com mais propriedade, com mais selo. E a gente precisa da participação da sociedade, da comunidade lá de Indianópolis. Tem mais turismo, mais esporte, mais azé, tem mais barra do garças, pra mim e pra você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti